Quais são os 5 produtos que mais vende aqui na loja? E assiste até o final, porque os 5 produtinhos são muito importantes e eu acho que vai fazer toda a diferença aí na sua loja e você não deixar faltar. Porque todos os 5 produtinhos são produtinhos coringa, eu acho que é super válido e eu acho que vende bastante em todo lugar. Mas já quero também que vocês me contem aqui nos comentários depois quais são os 5 produtos que mais vende na loja de vocês, porque eu quero saber também. Pra poder a gente comparar se é parecido, se é igual, como que é em cada loja. Tá bom? Mas antes eu vou pedir pra você deixar um joinha aí pra mim e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos. Então vamos nessa, os 5 produtinhos que mais vende aqui na loja. Em quinto lugar fica o fóreo. Gente, sai muito esse fóreo aqui na loja, sério, muito, muito, muito. Sempre quando chega acaba muito rápido. Ainda essa última vez que eu fiz compra, eu encomendei vários. Pra poder evitar disso, porque é muito ruim a pessoa chegar pra comprar e você deixar de fazer venda e não ter, né? O produtinho. Já lembrando pra vocês também que tá dando reflexo, assim, ó. Meu celular. Por quê? Meu celular quebrou, pra quem não sabe. A câmera frontal quebrou. Impossível gravar na traseira, porque eu sou péssima com isso. Eu não vou nem saber o que eu tô fazendo, não vou nem saber se tá gravando. Então é possível, vai ter que ser com a frontal mesmo. E eu tô sem dinheiro pra trocar a tela agora, porque a tela vai ficar um pouquinho cara. Então, vamos continuar, né? Assim mesmo, com a tela rachada. Vocês me aturem assim. Acho que o importante é o conteúdo do vídeo, não é mesmo? Então, essa Forever sai muito aqui. É um dos produtinhos que é bem legal você ter na loja. Em quarto lugar, fica o pó da Playboy, gente. Esse pó sai muito. Sério. Sai muito. Às vezes eu fico sem também, fico muito chateada, porque muito maquiador ama esse pó pra fazer maquiagem profissional. Então, e eu também amo. Sei que é bom, a qualidade é super ótima pelo preço dele, então, maravilhoso. Vamos para o terceiro lugar. Fica a máscara preta, essa da Face Beautiful. Mas essa máscarazinha aqui, gente, vende muito. Vende igual água. Tenho dela também a argila branca, essa preta, no caso. E tenho também a máscara da riqueza, que ela já funciona mais tipo um sabonetinho esfoliante, sabe? Ela não é bem uma máscara. Vem escrito máscara, mas ela não é bem uma máscara. E vocês ignoram também o meu cabelo, né? Tá uma merda, eu sei. Tô passando por essa transição capilar, então tô sofrendo. Mas, agora, vamos para o segundo lugar. E fica essa esponjinha de polvinho. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Gente, essa esponjinha aqui sai muito também. Ela é muito linda e muito útil. Então, também é um dos produtinhos que sai bastante aqui na hora. Voltei aqui de novo, teve atendimento agora, então... Até me perdi um pouco, mas agora é o primeiro lugar. Mas, antes do primeiro lugar, já vou pedir a você, se você ainda não deixou um like, deixa um like aí para mim, porque isso me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Comente aqui alguma coisa legal para mim, que seja um coraçãozinho. Vocês comentando, eu sei que vocês estão gostando desses estilos de vídeo, tá bom? Hoje, eu acho que não vai dar para terminar esse final, não. Em primeiro lugar, fica a esponjinha de maquiagem. Gente, essa esponjinha é super coringa também. Sai bastante. Então, é bem legal você ter reserva aí para quando estiver acabando. Antes de acabar, você já encomendar mais, porque não é bom ficar sem. Sempre é bom. Principalmente quando você vem de lá, você já pergunta, já tem esponjinha? Porque acaba indo junto também, né? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Aquilo tudo que eu já falei com vocês, né? E vou falar de novo, porque a pessoa aqui vai ficar sendo enjoada, né mesmo? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!